Mateus capítulo 13 versículo 44, vamos ler o versículo 44 que é uma palavra bastante conhecida de vocês, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração a parábola ou as parábolas do tesouro escondido da pérola e da rede a gente só vai falar ligeiramente do tesouro escondido diz assim o versículo 44 de 13 de Mateus também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo amém? levanta a sua mão ou a sua bíblia fechem os teus olhos e orem dizendo assim meu Deus aqui está a palavra do Senhor Senhor, fala neste momento ao meu coração pois eu preciso ouvir a palavra do Senhor e sei que a palavra do Senhor é santa e fiel poderosa, inerrante, infalível e é digna da minha aceitação Senhor, o meu coração está aberto para a sua palavra amém? amém pode tomar o seu assento desocupem as suas mãos batam palmas e glorifiquem a Jesus glória a Deus a parábola de Jesus é colocada aqui em termos tão simples tão simples que qualquer pessoa será capaz de entender Jesus sempre ensinou aos discípulos de várias maneiras e ele tinha o costume de muitas vezes ensiná-los através de parábolas através de comparações simbologias e etc e aqui Jesus falou de um homem este homem ele descobre um tesouro um tesouro em um campo e quando ele descobre aquele tesouro que estava escondido naquele campo ele percebe a grandiosidade daquele tesouro percebe o valor incalculável daquele tesouro este homem vai e desfaz de tudo aquilo que ele tinha e compra aquele campo adquirindo aquele tesouro prezados irmãos tesouro tesouro consiste em volumosa riqueza dinheiro ouro prata ou inúmeros outros bens que uma pessoa possua o reino de Deus aqui é comparado a um tesouro de grande valor e o interesse de encontrá-lo deve estar acima de qualquer coisa pois na parábola Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante há um tesouro escondido que este homem descobre desfaz daquilo que ele tem adquirindo aquele tesouro a palavra está falando de um campo campo trata-se certamente do mundo habitado ao qual Jesus veio salvar em João 3 16 a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira e você já sabe o resto mundo prezados irmãos refere-se ao mundo social ou seja a sociedade em geral e não somente um povo não somente uma tribo não somente uma nação Deus amou o mundo de tal maneira significa dizer que ele amou toda a humanidade significa dizer que o plano de salvação foi para toda a humanidade independente de deidade de deidade de cor de religião de sexo de profissão ou de posição social Deus não faz acepção de pessoas ele veio para salvar a todos o plano de salvação nele Deus incluiu toda a humanidade toda a humanidade foi incluída no plano de salvação no livro do profeta Isaías o profeta messiânico no capítulo 55 a palavra diz eis que todo povo é convidado a procurar a salvação do Senhor e ali diz mais a palavra ó vós que tendes sedes vinde as águas e vós que não tendes dinheiro vinde e comprai sim vinde e comprai vinho e leite o profeta messiânico está falando sobre a obra da redenção sobre o plano da redenção e cerca de 732 anos antes de Jesus executar o plano de salvação ele já estava falando que toda a humanidade está incluída no plano de salvação aleluia glória a Deus a palavra está dizendo que este homem do capítulo 13 do versículo 44 ele achou um tesouro e ele desfez de tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro este homem prezado os irmãos representa o pecador que encontra Jesus Cristo que é o maior tesouro que alguém pode descobrir aleluia Jesus é mais importante do que o dinheiro ele é mais importante do que o ouro ele é mais importante do que a prata ou qualquer bem material ele é o tesouro de maior valor aleluia nós temos na bíblia sagrada exemplos de homens que encontraram este tesouro que descobriram este tesouro e semelhante a exemplo do homem da parábola de Jesus deixaram tudo para adquirir este tesouro vemos o apóstolo Paulo quem era o apóstolo Paulo era Saulo de Tarso e quem era Saulo de Tarso era um homem da lei formado doutor formado aos pés de Gamaliel um homem que tinha conhecimento das leis e aplicava as leis um homem que perseguia aqueles que glorificavam o nome de Jesus um homem que perseguia a igreja de Deus mas teve um dia que Saulo de Tarso recebendo autorização das autoridades para ir a Jerusalém a fim de perseguir a igreja de Deus no caminho para Jerusalém Deus se revela a ele ele é cercado por um resplendor de glória e ele cai do seu cavalo e a voz desse tesouro que até então estava escondido para ele dizia Saulo Saulo por que me perseguis e ele dizia quem és tu senhor e esse tesouro dizia eu sou Jesus Nazareno a quem tu perseguis aleluia glória a Deus foi ali que Saulo de Tarso descobriu esse tesouro e quando ele descobre esse tesouro ele deixa tudo para adquiri-lo em Filipenses capítulo 3 versículo 7 ao versículo 8 ele diz da seguinte maneira o que para mim era ganho reputeio perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo pelo qual sofri a perda de muitas coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo oh aleluia se você pode glorificar o nome de Jesus levanta a mão e glorifique a ele quando Paulo descobriu esse tesouro ele entendeu e compreendeu que esse tesouro é mais importante do que a lei que ele guardava e aplicava ele disse esse tesouro é mais importante do que a justiça da lei é assim comigo e com você quando nós descobrimos este tesouro o mundo passa a não ter valor para nós quando eu digo o mundo não estou referindo ao globo terrestre ao mundo que Deus criou estou referindo as influências mundanas quando nós descobrimos este tesouro e aceitamos e adquirimos este tesouro carnaval para nós é esterco o pecado é esterco a vida errônea é esterco oh nós temos a excelência do conhecimento de Jesus Cristo aleluia por isso Paulo disse o que para mim era ganho reputeio perda por Cristo Jesus aleluia glória a Deus quando o pecador descobre este tesouro e aceita este tesouro e adquire este tesouro ele não tem dificuldade em abandonar o mundanismo ou seja o sistema mundanizado governado e chefiado por satanás a pessoa não é mais dominada pelo mundo pelo pecado pelo erro pela imoralidade ela é guiada por Jesus ela é guardada por Jesus ela é submissa ao Senhor no versículo 18 do capítulo 4 de Mateus nós vemos mais dois homens que descobriram este tesouro e deixaram tudo para adquirir este tesouro Pedro e André Mateus capítulo 4 versículo 18 Pedro e André eram trabalhadores tinham a profissão de pescar e eram profissionais na pescaria estavam trabalhando no mar da Galileia de repente aparece Jesus este tesouro de incalculável valor e faz o convite dizendo segue-me e a Bíblia diz que imediatamente Pedro e André deixaram o seu ofício deixaram tudo e seguiram ele reconhecendo que ele é um tesouro de um valor incalculável quero adquiri-lo quero segui-lo quero estar com ele quero aleluia glória a Deus quando descobrimos este tesouro abandonamos o pecado abandonamos o preconceito abandonamos a incredulidade abandonamos o mundanismo abandonamos a imoralidade abandonamos o adultério abandonamos a prostituição quando conhecemos este tesouro e abraçamos ele e recebemos ele aí nós passamos a ter a certeza da salvação porque o Espírito de Deus comunica conosco que nós somos salvos aleluia matéus capítulo 4 versículo 22 em matéus capítulo 4 versículo 22 ali nós vemos mais dois que ao descobrir este tesouro deixaram tudo para segui-lo para adquirir-lo Tiago e João no versículo 22 do capítulo 4 de Mateus procederam da mesma maneira a bíblia diz que eles deixaram imediatamente de tudo para seguir a Cristo este tesouro de valor incalculável em Lucas capítulo 5 versículo 27 ali estava um homem por nome Levi que é o mesmo Mateus este homem era publicano tinha um cargo elevadíssimo na sociedade ele cobrava impostos dos judeus e repassava para os romanos e retinha parte do dinheiro então ele era muito rico e ele estava trabalhando na sua alfândega na sua recebedoria e a bíblia diz no versículo 27 do capítulo 5 de Lucas que Jesus Cristo este tesouro de valor incalculável estava passando em frente o escritório dele Jesus deu uma meia parada e disse ei segue-me Levi olhou e descobriu que era o tesouro de valor incalculável e a bíblia diz que ele deixou tudo deixou o seu ofício deixou tudo o que ele fazia e correu para seguir Jesus adquirindo este tesouro aleluia em Lucas no capítulo 19 Zaqueu ouve falar deste tesouro Zaqueu só ouvia falar dele Zaqueu também era um publicano um homem da lei que cobrava os impostos dos judeus e repassava aos romanos por isso ele era odiado pelos seus patrícios porque ele havia ingressado no império e era cobrador de impostos era um homem rico também ouvia falar de Jesus esse tesouro de valor incalculável Zaqueu colocou no seu coração desejo de conhecer Jesus quero descobrir quem é ele quero descobrir se ele é tudo isso que fala quero descobrir se realmente ele é bom e foi ao encontro de Jesus e descobre Jesus você conhece a história ele estava em cima da árvore para ver Jesus Jesus para de baixo manda que ele desce ele desce abraça Jesus recebe Jesus gostoso era um homem muito rico um homem milionário ele leva Jesus para casa dele e ele descobre que Jesus é o tesouro de valor incalculável ele passa a entender que aquele tesouro que estava na sua casa que ele acabara de descobrir é muito mais valioso do que todo o dinheiro dele é muito mais valioso do que o ofício dele é muito mais valioso do que os bens que ele adquiriu é muito mais valioso do que tudo aquilo que ele havia adquirido e ele então disse para Jesus senhor o senhor é muito mais do que eu imaginei eu estou disposto a dar os meus bens repartir pegar a metade dos meus bens e repartir com os pobres e se eu defraudei alguém roubei de alguém cobrei alguma coisa mais eu estou pronto para devolver quatro vezes mais Jesus exclamou dizendo hoje veio salvação a esta casa pois este também é filho de Abraão aleluia glória a Deus a salvação havia chegado na casa de Zaqueu em atos capítulo 8 versículo 35 atos capítulo 8 versículo 35 quem é que nós vemos ali ali o texto fala de um homem e o texto chama ele de eunuco quem era aquele eunuco aquele homem ele estava em Jerusalém ele veio da Etiópia viajou cerca de 1500 quilômetros da Etiópia a Jerusalém procurando Deus ele queria uma forma de encontrar Deus de adorar Deus e foi procurar Deus em Jerusalém nos templos em Jerusalém mas chegando na sinagoga dos judeus ele não encontrou Deus pois o formalismo dos judeus não tinham nada para oferecê-lo ele foi com fome e estava voltando com fome ele foi com sede e estava voltando com sede ele foi a procura de Deus mas estava voltando sem Deus quem era ele 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 era um alto funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos etíopes chamada Candace depois de viajar 1500 quilômetros da Etiópia a Jerusalém à procura de Deus e não encontrar absolutamente nada nas ministrações dos chefes de sinagogas em Jerusalém ele entrou no seu carro e estava regressando decepcionado porque foi buscar Deus e não achou Deus foi buscar o tesouro e não achou o tesouro no formalismo dos judeus na estrada que fica entre Jerusalém e Gaza uma estrada deserta este moço alto funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos etíopes chamada Candace ele para o seu carro naquela estrada deserta e está ali decepcionado mas ele tinha na sua mão um exemplar do livro do profeta Isaías e ele abre aquele exemplar do livro do profeta Isaías e estava lendo e o texto que ele estava lendo era exatamente aquela profecia do profeta Isaías quando Isaías fala acerca de Cristo Jesus este tesouro de incalculável valor ali diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro e como cordeiro perante os seus tosquiadores ali fala sobre o sofrimento e a morte do Messias mas esse moço não entendia absolutamente nada ele estava parado numa estrada deserta Felipe estava num trabalho de evangelização e avivamento na cidade de Samaria onde ele havia pregado e o povo de Samaria havia se convertido e havia recebido o Espírito Santo em meio aquele avivamento em Samaria o Espírito de Deus veio a Felipe e disse para Felipe Felipe desce para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza que está deserta mas o Espírito de Deus não revelou a Felipe o que ele esperava naquela estrada deserta Felipe não sabia o que ele ia fazer num lugar deserto numa estrada deserta que era até um lugar perigoso mas ele na qualidade de pregoeiro da justiça ele não questionou com Deus ele desce para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza e quando ele chega naquele lugar deserto ao longe ele viu um carro parado e quando ele observa era carro de um oficial ele foi chegando foi chegando foi chegando foi chegando e o carro estava parado era carro de um oficial jamais ele imaginava que num lugar deserto ele ia encontrar com um oficial da Etiópia e ele olha dentro do carro o moço está entertido com o exemplar do profeta Isaías aquilo despertou uma curiosidade no pregador e Felipe perguntou para ele ei você entende o que lê e ele olha para Felipe e diz como é que eu vou entender se ninguém me explicou se você quer saber eu vim da Etiópia viajei mil e quinhentos quilômetros vim a Jerusalém para buscar Deus não encontrei Deus não achei Deus queria adorar Deus não achei uma forma de adorar Deus não encontrei nada nas sinagogas dos judeus agora eu estou voltando decepcionado e não estou entendendo absolutamente nada do que leio no exemplar do profeta Isaías e Felipe disse moço isso aí fala acerca de Jesus a quem você procura e ele diz então entra dentro deste carro e me explica prega para mim foi naquele momento que Felipe entrou no carro e começou a explicar para aquele oficial o plano de salvação aquele alto oficial da Etiópia não conseguiu resistir a exposição do plano de salvação executado por Jesus Cristo elaborado por Deus e diante da pregação de Felipe ele confirmou a sua fé aceitou Jesus como salvador foi batizado prosseguiu o seu caminho diz a bíblia regozijando na presença de Deus por ter encontrado o tesouro aleluia glórias ao nome do Senhor quando Felipe pregou para ele ele disse era isto que eu estava procurando era isto que eu queria saber eu queria descobrir este tesouro eu sabia que havia um tesouro escondido e eu estava à procura deste tesouro e ele abraça Jesus ele é batizado e ele segue para a etiópia diz a bíblia regozijando e chegando lá na etiópia ele proclamou a palavra dizendo eu descobri um tesouro de incalculável valor e este tesouro é Jesus glória e clama lá baixando ará aleluia Deus fala através do ministério do profeta Jeremias e Deus fala da seguinte maneira não se gloria o sábio na sua sabedoria nem se gloria o forte na sua força nem se gloria o rico na sua riqueza mas o que se gloria gloria sinistro em conhecer eu o Senhor Deus aleluia oh aleluia oh glória a Deus quem glorifica o Senhor porque você o conhece levanta a mão e dê glória aleluia aleluia glória a Deus o que adianta o sábio se gloriar na sua sabedoria o que adianta o forte se gloriar na sua força o que adianta o rico se gloriar na sua riqueza se não tem Jesus esse tesouro de maior valor se alguém tem de se gloriar disse Deus glorize em me conhecer somente Cristo satisfaz os anseios da alma humana como servo brama pelas correntes das águas assim suspira a minha alma por ti oh Deus a minha alma tem sede de Deus palavras do salmista quando o pecador vem a Cristo irmãos aceitando como salvador recebe como herança toda a riqueza do reino de Deus pois ele recebe Cristo e Cristo é o tesouro de valor incalculável Cristo é o tesouro que permanece as riquezas do mundo são perecíveis Cristo é a riqueza eterna ele é o pai da eternidade ele é o nosso conselheiro ele é o príncipe da paz ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim ele é aquele que era ele é aquele que há devir e se você não quiser aceitá-lo você pode até não aceitá-lo mas um dia você terá de estar diante dele no juízo final e você vai ter de dizer para ele eu ouvi falar de ti mas não acreditei outros vão ter de dizer eu ouvi falar de ti mas eu preferi o mundo eu ouvi falar de ti mas eu preferi o pecado eu não quis te aceitar e agora e ele vai dizer eu não posso fazer nada por você agora agora é hora de exercer o juízo 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 o homem sempre busca riqueza poder e fama Jesus ensinou nesta parábola do texto em foco que a alegria do homem Jesus mostrou aqui a alegria daquele homem ao descobrir o tesouro ele é o tesouro que preenche o coração vazio e pobre da riqueza de Deus quando temos Cristo possuímos tudo o que precisamos para sermos felizes aleluia tenha Jesus na sua vida tenha Jesus na sua casa tenha Jesus no seu coração receba Jesus Cristo na sua vida hoje aleluia glória a Deus que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa suas finanças seus negócios e que você não coloque nada acima dele porque ele é o tesouro de valor incalculável oh aleluia pode glorificar o nome dele aleluia glória Deus aleluia coloca a mão na altura do seu coração curva a cabeça e diga assim Jesus obrigado pois o Senhor se revelou a mim e eu descobri que o Senhor é o tesouro de valor incalculável obrigado Senhor por existir na minha vida amém pode louvar a ele outra vez aplausos abençoe Obrigada.